Bem, bom dia, é um enorme prazer estar aqui nessa sessão de abertura do primeiro simpósio brasileiro de sintaxe espacial, um simpósio sobre o qual nós havíamos conversado inúmeras vezes entre nós, da possibilidade dele existir, e não poderia deixar de que a nossa célula fundante fosse também a célula de criação desse primeiro, e organização desse primeiro simpósio brasileiro de sintaxe espacial. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer pessoalmente a Frederico de Holanda, agradeço sempre e sempre, mas também a Vânia Loureiro, Valério de Medeiros, Ana Paula Gurgel e todos que participaram da organização desse evento e também pelo convite, para que a gente tenha a oportunidade de trocar algumas ideias, algumas delas, entre nós, bastante emotivas, vêm de percursos longos, da divisão dos nossos cotidianos divididos e, de fato, saboreados conjuntamente com vários colegas, pesquisadores, alunos, alunos jovens, alunos recém-saídos ou recém-ingressos das nossas instituições de ensino no âmbito da graduação, e que ao longo das décadas nós vimos dividindo nossos trabalhos, mas mais do que isso, tendo o prazer de construir amizades profundas e que nos fazem hoje muito felizes de termos escolhido, talvez, esse caminho de formação, de investigação e, particularmente, de termos sido contaminados por uma determinada ideia de arquitetura, que nos faz mergulhar profundamente na empiria e aprender com as coisas, vivenciando-as, não projetando-as a partir de suposições ou de querências não necessariamente fundadas naquilo que nos rodeia. Como Edja e Fred fizeram, eu gostaria de fazer uma breve cronologia sobre a presença das ideias de Hilliard e Hanson, mas também um pouquinho antes, porque a mim me interessa, talvez, uma visão mais alargada, mesmo que esteja no simpósio de sintaxe do espaço, Edja, mas um pouco mais alargada para trazer as importantes contribuições de Cambridge ao redor de Leslie Martin e que muito nos contaminaram, inclusive, ao próprio Bill, dentro dessa perspectiva crítica que ele coloca muito bem no editorial de um número especial da Environment and Behavior, The Second Paradigm. Nessa cronologia, eu começo um pouco antes da chegada de Bill, como ideias, entre nós. Logo em seguida, eu resolvi trazer algumas ideias que vêm me perseguindo nos últimos anos. Ideias essas que me levam quase de uma atividade compulsiva de observar como as estruturas configuracionais se estabelecem e, a partir disso, como nós pudemos compreender e estender certas ideias lançadas em The Sociological of Space para outros universos, no meu caso específico, no âmbito da conservação da arquitetura. Eu trabalharei nesse contexto, inclusive do ponto de vista da conservação da arquitetura, por uma provocação que Edja me fez ontem para que eu trouxesse algumas dessas reflexões, tanto que Edja participou da defesa de uma dissertação recentemente, que nós tratamos desses aspectos. E também porque é um tema muito rico para nós, para mim e para Edja, quero dizer. Vamos, inicialmente, trazer a ideia, deixa eu aqui colocar um temporizador, para que eu não passe demais do tempo. Talvez o marco inaugural, para nós, em Recife, seja efetivamente Evaldo Coutinho, não morfológico, não sintático, mas, como o Fred sempre repete, como suas influências e suas bases fundantes, Coutinho o foi, Evaldo Coutinho o foi, mas, muito certamente, muito pouco compreendido como uma teoria a ser aplicada na compreensão específica dos artefatos e nos artefatos em vida, pela grande maioria dos seus alunos, salvo alguns. Mas eu colocaria como um marco inaugural dessa aproximação aos estudos morfológicos, um trabalho desenvolvido por Mônica Raposo, quando trabalhava na Secretaria da Habitação do Estado de Pernambuco, em que ela desenvolve aquilo que ela veio a chamar, em seguida, de teoria dos acoplamentos. É um livro que talvez muitos de vocês conheçam, que é o Manual do Projeto de Habitação Popular, Parâmetros para a Elaboração de Avaliação, e um segundo volume que ela produz logo em seguida, isso em 1981, em que ela estabelece, a partir de uma série de parâmetros e uma série de lógicas de regras de proporção e de conjugação de dimensões locais da arquitetura até as estruturas urbanas, criaram um conjunto de regras e parâmetros, essencialmente, para o desenvolvimento de projetos de habitação social pelo Estado, na época, associado à Coab, à Companhia de Estado. Luiz, me permite, o slide é esse mesmo? Você não passou nenhum ainda? Não, eu não vou passar. Toda essa cronologia não tem imagem, senão ficaria muito bom. Não, tranquilo, é porque a gente ficou em dúvida. Ok. Isso. Nada, nada, nada. Nessa mesma linha, Mônica Raposo vai desenvolver sua tese de doutorado, intitulada The Performance of Networks in Architecture and Urban Design, concluída em 1992, orientada por Echenique, exatamente na origem dessa renovação, vamos dizer assim, dessa grande revisão teórica que se faz a partir de Cambridge, à luz de uma abordagem, digamos, mais científica, como o Fred destaca. Logo em seguida, Mônica, já associada ao Programa de Impagraduação em Desenvolvimento Urbano, ainda à época MDU, mestrado, vai oferecer e desenvolver, desculpe, um software chamado CityShape, nunca comercializado ou tornado público, digamos assim, que utiliza justamente as suas bases de otimização de infraestruturas urbanas. Algumas dissertações são geradas a partir dessas ideias de Mônica Raposo, que mais recentemente vem a publicar um livro e mais uma série de artigos em que ela retoma essa questão da habitação e busca tornar talvez mais evidente alguns dos princípios dessas teorias dos acoplamentos, eu digo mais evidente para quem vai projetar ou quem vai analisar problemas de natureza habitacional, nesse caso, da resolução de problemas habitacionais. Ao final dos anos 80 e começo dos anos 90, nós temos duas situações aí, que é efetivamente quando a Sociology of Space nos chega. Primeiro, Guilherme Varela, que também vai desenvolver, ao longo de várias décadas, seus estudos relacionados a transporte. Varela vai estudar na Georgia Tech sobre a supervisão de John Peponis, numa tese de doutorado nunca concluída, mas cujo conhecimento ele transmitiu para seus alunos de graduação e alunos de pós-graduação. Em 92, pode ser que eu esteja certo na data ou errado, mas entre 91 e 92, Cício Monteiro vem de Londres, depois de uma certa visita, não lembro se ela fez, se aquela época foi um pós-doutorado ou uma visita de curta duração, ela volta e nos traz uma cópia de The Sociology of Space. Imediatamente, constituído um certo grupo de pesquisa ao redor dessa leitura do livro, que Cláudio Loureiro, de certa maneira, nos estimula fortemente a leitura e o desenvolvimento das primeiras investigações. Nesse momento em que eu começo, não apenas, vamos dizer assim, um processo de transformação de alguém que era um professor de projeto, que tinha um interesse muito grande na arquitetura moderna, seja do ponto de vista das suas teorias de fundamentação, mas também aos seus exemplares, tendo em vista um conjunto de exemplares magníficos que nós temos, ou ainda temos no Recife, mas também nessa discussão do contexto nacional. E me pareceu que a teoria me daria não apenas uma abordagem mais complexa na leitura dessa produção moderna, mas também um aporte fundamental para desconstruir determinadas teorias que se apresentavam de maneira dominante nas pranchetas e nos ambientes de ensino de projeto. Mas, concomitantemente, eu e Cláudio Loureiro começamos a estudar a cidade do Recife a partir do seu desenvolvimento ao longo dos séculos, então, as barreiras, as maneiras de expansão, os eixos de desenvolvimento, etc., e que é a partir desse trabalho que nós produzimos o primeiro artigo que trata justamente desse desenvolvimento da cidade. Cláudia fazia sua tese de doutorado na FAU-USP e, se agrega aos nossos estudos, desce o rigate da Federal do Rio Grande do Sul, naquela época, com quem ela dividia os bancos, as carteiras, vamos dizer assim, na FAU-USP. Eu parto para desenvolver minha tese de doutorado em 94, em Londres, onde encontro a Edja nos últimos dias da sua conclusão de tese, sabendo que, quando eu havia decidido sobre o que eu desenvolveria a tese, que seria justamente sobre essa mesma paixão sobre a casa que nós dividimos, eu e Edja, eu saí com a modesta pretensão de ser uma certa continuidade da tese de Edja que tratava justamente das teses das residências que precederam a introdução desse pensamento moderno na cidade. E assim foi. Eu gostaria só de ressaltar que, nesse período, e aí eu tenho que concluir essa minha revisão rapidamente, nesse mesmo período, quando estiveram em Londres para o sanduíche Cláudio Loureiro, para o pós-doutorado Cice Monteiro, sanduíche de Décio Rigate. Portanto, entre 96 e 97, quatro pesquisadores brasileiros estavam lá em Londres, juntamente com Beatriz Campos, para desenvolver essas ideias que nós tratamos e vindo desenvolver depois. Eu quero apenas cortar essa conversa longa para destacar que, na volta ao Brasil, tanto o Cice, com seus trabalhos fundamentais no estudo do impacto ou das questões configuracionais com relação às condições de violência urbana, de ambientes hostis, como no nosso desenvolvimento, tanto eu e Cláudia. Cláudia, que termina a sua tese sobre o edifício escolar em 2000, passamos a constituir um grupo de estudos ao redor do Laboratório de Estudos Avançados da Arquitetura, e Cice vem constituir o Lattice também, e, a partir dessas reflexões e de desenvolvimento de vários estudos, vários trabalhos, vocês têm muito o domínio deles, são gerados a partir dessa unidade. Por exemplo, o conceito de linhas de continuidade de Lucas Figueiredo, os estudos de Cristiano Nascimento acerca dos edifícios complexos, sejam as arenas de futebol, sejam os edifícios prisionais, a Cristiana Gris também, sobre os edifícios de fórum, e aí retornando também às edificações habitacionais. Sem deixar de falar também de Robson Canudo, com sua dissertação inaugural em determinadas temáticas, que se chama Urbanismo Paramétrico, Parametrizando a Urbanidade. O que me interessa agora explorar dentro desse contexto preliminar de introdução da presença da sintaxe entre nós? A mim sempre me foi muito rica essa ideia da configuração do espaço e dos mecanismos de constituição de diferenciações categóricas, particularmente do ponto de vista socioespacial. E é a partir disso que eu vou percorrer algumas ideias, tratando de como isso foi abordado por Hillier na ideia de espaço-tipo e de funções genéricas da arquitetura, aspectos que Fred já tratou. O espaço-tipo Bill nos apresenta no capítulo 8 de Spaces and the Machine is Architecture and Arts Combinatória. E o que Hillier faz de maneira muito precisa, a partir de uma série de ensaios morfológicos, é mostrar como se dão os processos de minimização e maximização de profundidade e com o argumento de que o padrão espacial global emerge de processos locais estabelecidos passo a passo. Então, ele vai demonstrar isso a partir de experimentos variando as partições, blocos que tornam, inclusive, blocos de impermeabilidade, vamos dizer assim, e vazios. E, a partir dessa condição, desculpe, ele também introduz as noções de função genérica do espaço. E ele vai dizer de maneira muito clara que processos de minimização de profundidade, eles tenderão localmente para complexos do tipo A e globalmente para complexos do tipo D. E processos de maximização de profundidade tenderão globalmente para complexos do tipo B e localmente para complexos residuais do tipo C. Portanto, o que Bill tenta fazer é, para além dos nós ou das bolinhas e varetas, como é de uma dezena, das bolotas e varetas, faz-se necessário entender como é que esse processo se dá. E ele vai exatamente para aquele aspecto mais fundante dos elementos estruturadores dessa configuração. Portanto, conclui-se que espaços no tipo A e D criam integração e B e C, segregação. É como se ele estivesse, vamos dizer assim, domando o animal, compreendendo como é que esse fenômeno ocorre. Claro que, a partir daí, ele começa a estabelecer certas condições próprias de sistemas espaciais sequenciais, não sequenciais, em árvore, em arbusto, em matrizes de células conectadas e, de uma maneira muitíssimo precisa, procurou observar o que é que esses elementos contribuem ou como eles contribuem, não apenas para a configuração do sistema, mas também do ponto de vista da sua apropriação para determinadas atividades que eu prefiro tratar a utilização do rótulo clássico de funções ou discutir o aspecto da função na arquitetura, como o próprio Fred já destacou, da sua certa inconsistência, e o que me parece que ela sempre foi, isso se caracteriza, a temática da função e do funcionalismo, como um problema muito mal definido pela teoria da arquitetura. E por isso que a gente andou muito tempo ao redor do nosso rabo, imaginando que aquele era um problema real, quanto, na verdade, não o é. Então, a ideia do espaço-tipo foi percorrido por vários autores na perspectiva de compreender determinados fenômenos. Julian Hanson, em 1998, no seu livro vai aplicar imediatamente essas ideias. Eu, em 1999, nas estruturas setoriais que organizavam, dentro dessa lógica socioespacial, a condução da vida nas residências modernas, que eu analisava. Essa estrutura que eu chamei de gene topológico, porque o meu argumento é que essas estruturas de setorização, a partir de determinados rigores, maiores ou menores, ou seja, mais setorizados forem, ou menos setorizados forem, eu estabeleceria condições que quaisquer alterações no sistema configuracional muito certamente provocariam pouquíssimas mudanças na diferenciação categórica que essas unidades espaciais teriam. Então, no momento em que eu defino uma determinada estrutura setorial, ou, vamos dizer assim, o destino daquela edificação, principalmente se nós tomássemos como uma referência para a conservação da sua própria natureza, compreendendo como objeto de interesse de conservação de fato, eu teria restrições profundas à maneira pela qual determinadas atividades ou encontros e esquivanças ocorreriam. Décio Rigatti vai utilizar isso na escala urbana, na sua tese de doutorado, Silia vai estudá-la na maneira como, diacronicamente, essas estruturas vão se alterar ao longo do tempo, então, o grande interesse dela está exatamente nessa estrutura, nessas alterações diagramáticas. Tereza Heitor, Duarte e Pinto vão analisar e vão aplicar o espaço-tipo para analisar a maneira como o CISA vai estudar, vai desenvolver seus projetos habitacionais. Sorte, junto com Healy, vai analisar exatamente a caracterização de alguns desses espaços destinados à exposição, à luz da natureza dos objetos ou dos artefatos expostos, e aí a emergência, como ela vai dizer, o retorno de muitos espaços tipo A, a partir de uma série de características da arte contemporânea, e mais recentemente, talvez o último artigo publicado por Bill, ele retorna à reflexão do espaço-tipo e com a sugestão de que talvez fosse necessário estender radicalmente a ideia de estrutura dentro da teoria da configuração espacial, que é algo que eu venho perseguindo há um bom tempo e vocês verão o porquê. Ainda em Spaces da Machine, Bill vai nos dizer que trabalhar a ideia de visibilidade de uma maneira muito simples, ele diz, let us define visibilidade very simply, as a number of cells that can be seen from the center of each cell. Então, essa ideia de visibilidade que parece, e que sempre foi desde o início, fundamental para se entender a ocorrência de determinados fenômenos espaciais, curiosamente, Bill não utiliza como parâmetro para categorizar tipos de espaço e, no momento em que eu li Spaces da Machine, eu imediatamente comecei a trabalhar com categorias, atributos de visibilidade, portanto, de transparência no espaço, de tal maneira que eu pudesse constituir espaços tipo fundamentados nas propriedades espaciais. e isso se deu esse distanciamento de Bill porque ele transferiu para a representação das linhas axiais como aquelas responsáveis para, e claro, para as isovistas, para representar essas propriedades de visibilidade do sistema. Eu, agora, todos conhecem, mas deixa eu passar muito rapidamente a categorização dos espaços do tipo A, terminais, espaços do tipo B sequenciais, espaços do tipo C em anéis, espaços do tipo D em, no mínimo, dois anéis. Ao mesmo tempo, deixa eu me caracterizar também a partir de uma experiência, e aí, desculpe, como Fred, eu exploro muito o lugar em que eu vivo porque é o lugar em que a gente consegue, talvez de maneira mais permanente, observar determinados aspectos da arquitetura completamente imerso e à vontade nele. Então, algumas coisas que me interessavam era essa capacidade que alguns espaços nos ofereciam, de maneira restritiva, por exemplo, de observar espaços imediatamente adjacentes ao espaço em que você está, seja observando um espaço ou seja observando dois espaços adjacentes. mas o que a visibilidade nos oferece a partir das condições de transparência do espaço ou das barreiras que lhe circundam? É exatamente vislumbrar espaços mais adiante, ou seja, espaços não adjacentes. O que me parecia fundamental é que a visão de espaços, o domínio de espaços não adjacentes, eles me ofereciam duas circunstâncias muitíssimas, e eu estou passando rapidamente para que vocês vejam de maneira salteada aqueles espaços que eu tenho a condição de ver na cabeceira da mesa de jantar, como o Frank Lloyd Wright em muitos dos seus projetos fazia questão de estabelecer o domínio, não é, Edja, de quem sentasse aquela cadeira, uma visão plena dos espaços de convívio social e a supervisão daqueles espaços de natureza mais privada. Então, da mesma maneira, eu consigo ver nessa condição panorâmica essa condição quase rightana da mesa, da cabeceira da mesa de jantar. Então, nesse caso, eu tenho uma condição excepcional, porque não apenas eu não vejo a distância, eu vejo para além dos meus espaços adjacentes, mas também eu tenho uma condição de supervisão e vigilância, porque, por exemplo, esse espaço do quarto e da sala não são visíveis entre si. Então, eu crio, a partir de agora, uma condição necessária para o estabelecimento de assimetrias do ponto de vista de visibilidade. O primeiro ponto na constituição dessa discussão se dá a partir da leitura do que seriam essas barreiras que constituem a partir dessas duas propriedades fundantes, permeável ou movimento opaco ou transparente, um conjunto de parâmetros ou de princípios que constituirão aquilo que seria a fundação desses elementos que estabelecem a base dessa estrutura que Bill nos deixa com esse artigo para nós refletirmos. E um artigo que eu nunca concluo sobre essa matéria que eu venho trabalhando já há alguns anos, eu comecei a revisá-lo completamente quando eu li o artigo de Bill. portanto, eu tenho talvez alguns dias, alguns meses ainda para concluir esse síntese desse estudo. Mas bem, aqui eu apresento as variações possíveis do ponto de vista dessas articulações entre os espaços, entre as propriedades configuracionais de visibilidade e de permeabilidade e que aqui se tornam mais evidentes e desculpe se eu estou sendo muito rápido na explicação dessas noções, mas é porque o nosso tempo é curto e eu me arrisquei a apresentar uma série de aspectos para trazer uma temática mais recente e também de maneira quase egoísta escutar a crítica dos colegas numa oportunidade em que nós temos tantos colegas aqui partilhando essa abertura desse seminário que nós temos hoje o prazer de participar e, de novo, trabalhando com essas noções de simetria e de assimetria à luz dos problemas que nos é oferecido na condição da adjacência e de não adjacência. Nesse sentido, eu proponho a existência de quatro espaços tipo associados à propriedade de visibilidade ou, como eu prefiro dizer, de transparência dos sistemas espaciais. Aquela que a gente poderia caracterizar como espaço eta, que é aquele que tem apenas uma conexão para um espaço adjacência e ele faz parte de um sistema absolutamente simétrico. O espaço zeta, que é o que ele tem a visão de mais de um espaço, ou seja, de dois ou mais espaços adjacentes, ele está num sistema simétrico, mas não está num ciclo. O espaço epsilon, que é um espaço que pode ser adjacente ou não adjacente, faz parte de um sistema simétrico, no mínimo em um ciclo. E, finalmente, o espaço tal, que ele está conectado no mínimo três espaços adjacentes e não adjacentes, um deles não é conectado aos demais, portanto, eu queria um sistema assimétrico, ele estaria no mínimo em um ciclo. Eu agora vou passar muito rapidamente esses diversos ensaios em que vocês podem observar como essas noções de assimetria, simetria, propriedades de adjacência e as questões de visibilidade e de acesso vão constituir não apenas essas diferenças tipológicas, mas, do ponto de vista do espaço tipo, mas também vai me oferecer a condição de começar a tratar e, desculpe, são ilustrações agora, não quero me deter muito a essas alterações, a listagem desses, agora, espaços tipo agregados e não distintos. Então, eu teria, por exemplo, o A-teta, o A-zeta e assim por diante, constituindo essa base estrutural que daria, que seriam os elementos fundantes desses sistemas configuracionais. E eu tenho cinco minutos só para terminar. A partir disso, também, eu crio a classificação de dois tipos de sistemas espaciais, muito à luz dos subcomplexos espaciais que Bill nos oferece em Spaces in the Machine, em que eu classifico de elementos de sistemas espaciais elementares, que são aqueles constituídos única e exclusivamente daqueles espaços, daqueles tipos de espaço que são necessários para a sua constituição, ou seja, sistemas AB, assimétricos ou simétricos, desculpe, assimétricos, e com os sistemas e com as condições de visibilidade Eta e Zeta e assim por diante. Ou os sistemas complexos, e para isso eu trago um caso emblemático, que é a Farnsworth House, que aparentemente uma edificação tão pequena, ela na realidade apresenta um sistema complexo, porque o número de espaços tipo que eu tenho, eles não se constituem como um sistema elementar, portanto, eu tenho diferentes tipos de espaço que independem das condições mínimas necessárias para a sua existência. Para isso, eu vou rapidamente para um sistema, um conjunto de condições que me oferecem a possibilidade de medir essa presença de tipos de espaço. um que eu chamo de valor ponderado, que é a presença desses espaços, é uma medida muito simples e direta, ou o valor de agrupamento, que são aqueles que relacionam espaços de mesma natureza ou de dependência direta entre eles, muito próximo dos subcomplexos espaciais que lhe oferecem, e ainda o valor de partição, porque aqui me interessa agora medir as características das barreiras e das suas presenças nos sistemas espaciais. Portanto, não é apenas a consequência das barreiras que me interessam, mas a sua própria natureza, de tal maneira que eu possa parametrizá-las e fazer uma série de conjecturas, inclusive propositivas, sobre seus efeitos na configuração do sistema. E aí, de novo, alguns exemplos em que essas medidas são apresentadas espaço a espaço em sistemas típicos como corredores duplamente carregados ou sistemas sequenciais, e nesse caso eu chamo em formato de espiral, porque do ponto de vista formal ela se dá dessa maneira. Ou a medida das barreiras, propriamente ditas, os seus valores, ou ainda algumas explorações no sentido do sistema fully open e fully closed, que será desenvolvido futuramente, aí será apresentado por Julia Monteiro, num trabalho que foi escrito por mim, por ela, e por Cristiano Borba, no nascimento, e também nas células abertas. Finalmente, algumas sequências de formulações matemáticas que me dão a possibilidade do grau de ocorrência desses tipos em sistemas espaciais. Portanto, é todo um instrumental analítico que me parece ser uma contribuição a esses estudos que Bill vem realizando, e agora nessa minha revisão desses meus estudos, eu pretendo debater com esse último artigo de Bill, nesse apelo, vamos dizer assim, essa provocação sobre essa reflexão sobre estrutura de sistemas espaciais. Eu queria agora, nesses pouquíssimos minutos, fazer agora uma transição para as discussões sobre a conservação do espaço. nós começamos a estudar essa relação e porque isso caracteriza bem o nosso interesse do nosso grupo de pesquisa de romper, vamos dizer assim, os limites da lógica social do espaço, ou seja, como é que nós podemos dialogar com outros autores e com outras áreas do conhecimento de tal maneira que a gente possa, que seja possível refletir e colocar em perspectiva algumas teorias do nosso campo disciplinar à luz da lógica social do espaço. Então, desde 99, mais especificamente num artigo que eu escrevi chamado Trocando o Gato por Lebre, em que eu refletia sobre a substituição de imóveis e, particularmente, casas no Recife por outras edificações e, nesse momento, eu já começava a sugerir a necessidade da introdução de determinadas reflexões no campo da conservação da arquitetura, tendo por base esse princípio de que o espaço da arquitetura é, para além de socialmente e culturalmente definido, ele é, por essa razão também, um objeto de interesse de conservação. Esses estudos vão se desdobrar ao longo dos 2000, com uma série de artigos e, com a nossa participação, minha, de Cláudia Loureiro e de Cristiano Nascimento, no primeiro curso latino-americano sobre a conservação da arquitetura moderna, organizado pelo CESI, creio que muitos dos colegas conhecem, o CESI, Centro de Estudos Avançados em Conservação Integrada, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, que foi um centro internacional de referência sobre as discussões de conservação. E foi exatamente nesse contexto que nós desenvolvemos essas reflexões de maneira mais avançada e que estão registrados nessas apostilas, vamos dizer assim, nunca publicadas pelo CESI, por mais que eu provocasse a necessidade de que esse documento fosse publicado, isso nunca aconteceu, do ponto de vista para que todos pudessem ter acesso a esse conhecimento gerado naquele período, e também desenvolvido por mim e por Cláudia Loureiro. e alguns estudos que previamente levantaram e aprofundaram essas reflexões. Por exemplo, no estudo de Cristiano Borba, também o desdobramento de um artigo que nós escrevemos e apresentamos em Istambul, na sua dissertação de mestrado, cujo livro que foi publicado fruto dessa dissertação chama-se Casa da Cultura em Pernambuco, uma genealogia socioespacial, publicada pela Fundação Joaquim Nabuco, em que nós refletimos sobre essa mudança de uso ocorrido na casa de detenção, um espaço extremamente restritivo, um edifício reverso dentro da concepção da Guilherme e Hanson, e nós procurávamos demonstrar como determinadas características intrínsecas da estrutura espacial não eram compatíveis com o mercado que se virou a Casa da Cultura, um edifício que pressupõe a participação, não o visitante raso e não o visitante profundo, como na Casa de Detenção. Da mesma maneira, outros estudos, do ponto de vista da arquitetura moderna, no Instituto de Antibióticos, talvez o edifício mais importante do nosso campus universitário, projetado por Mário Russo, e que de maneira minuciosa nós vamos discutir os aspectos do pretexto, dos textos prescritivos que definiram a concepção da certificação, analisar as transformações que ocorreram ao longo do tempo, utilizando uma série de ferramentas que todos nós conhecemos, nesse caso, comparando a concepção do edifício e a situação em 2007, e ali, de maneira muito clara, estabelecendo uma certa fragilidade ainda nossa de enfrentar reflexões mais aprofundadas, particularmente porque nós precisávamos de mais tempo de debate com os nossos colegas no campo da conservação. Mais recentemente, uma provocação minha à Natália Piazon Araújo, uma mestranda que acaba de defender a sua dissertação no MDU, eu sugeri que nós retornássemos a esse campo de investigação, mas agora com a provocação muito clara. Afinal de contas, seria possível nós discutirmos níveis de integridade e autenticidade espacial, e, nesse caso, buscando, a partir de indicadores de integridade e de autenticidade do espaço da arquitetura. Evidentemente, e aí vem essa feliz presença de Flaviana Lira, um dos trabalhos que foram essenciais para o desenvolvimento dessa dissertação de Natália e também para o meu aprendizado nessa reflexão que nós, eu e Natália, nos colocamos, nos desafiamos para aprofundar essa ideia do que seria a integridade e a autenticidade do espaço. Nesse sentido, deixa-me vir mais largo, o que nos interessava era a partir das noções de integridade e autenticidade formuladas pelo Unesco, nós sabemos que elas foram muito genéricas e depois elas foram expandidas e aprofundadas por Joaquileto, Stovell, Zanquete, todos do CESI, com grande participação do CESI, portanto, é um débito que nós temos ao CESI, todos os colegas como Paula Maciel e Flaviana Lira, que nos ofereceram a possibilidade de sugerir o que poderiam ser questões associadas à noção de integridade espacial e autenticidade espacial. Novamente, a gente trago aqui para que a gente tenha talvez a oportunidade de ampliar esse campo de discussão a partir desses conceitos postos. Nós sugerimos que a integridade espacial está associada às propriedades que suportam os padrões de movimento e ocupação, posso detalhar depois. E a autenticidade espacial está associada às propriedades genotípicas do sistema espacial, porque, afinal de contas, a noção de integridade e, desculpe, de autenticidade, ela está associada à noção de interesse, de interesse, desculpa, de integridade, mas as noções em que eu tenho, desculpe, uma noção, uma condição implícita ou intrínseca ao objeto que pode prescindir de determinadas alterações na sua estrutura, nesse caso, espacial. Portanto, é a estrutura genotípica que me oferece a autenticidade da edificação, enquanto que a integridade espacial está justamente na manutenção de determinadas propriedades que me causam ou que me estabelecem distinções categóricas, centros de circulação, de maior circulação em movimento e assim por diante. Eu encerro a minha contribuição para a discussão agora, mesmo que eu já devo ter passado um pouco dessa da minha hora, mas eu não gostaria de encerrar sem antes tecer uma... Não é terceira, é trazer uma lembrança rica para todos nós. Eu gostaria de... Nessa nossa conversa que nos encerre de pessoas que Edja e Fred tiveram a oportunidade de trabalhar e discutir longamente com Cláudia Loureiro, agora eu até gostaria de trazer o nome dela aqui para que nós nos sentíssemos mais felizes de termos compartilhado durante vários anos a sua presença, da sua rica contribuição e da sua presença contaminadora e instigante que, entre todos nós, nós sentimos esse efeito, principalmente naquilo que Fred e Edja nos falam, dos filhos, netos, bisnetos e dos que virão, eu estou certo que terão uma parte de Cláudia Loureiro nos seus trabalhos. Bom dia e obrigadíssimo por esse convite.